Os boletos das contas de água são pontuais. Todos os meses eles chegam na casa do Kerley. Mas a água deixa muito a desejar. Olha só a sujeira dessa água. Até parece uma água reutilizada várias vezes. Mas segundo ele, não, é aqui ó, dessa torneirinha ao lado, a água que chega da rua pra ele consumir com a família dele. É de causar indignação, já que as contas tem que ser pagas, senão serão cortadas e você ainda paga a multa. Exatamente. Se a gente não pagar em dias, as contas, a água vai ser paga, entendeu? E aí o que acontece? A gente vai lá, paga, todos os dias ela vem um absurdo de cara, todos os meses estão aqui ó, sendo cobrado e infelizmente a nossa água nada. O que eu fico mais indignado é o valor e o hidrômetro girando da maneira que não deve ser girado. Alguém tem que tomar providência. É, mas essa reclamação não é só dele não. A vizinhança viu que a nossa equipe estava aqui e fez questão de vir pra poder reclamar. Lá na casa da senhora, como é que está a situação? Mesmo jeito. Eu ontem, eu ponho um pano na torneira pra coar água. Ontem a minha sobrinha falou que tinha um bichinho lá. Eu abri, quando eu tirei o pano, estava cheio de umas minhoquinhas brancas, que parecia mesmo lava de mosca. Varejeira. Não, era, era, valejeira. Andando viva e a meleca assim, muito ceboso. Pois é, mas não é só a Zenita também não? Tem mais gente pra reclamar? Como é que é ter filhos numa situação dessa? Muito difícil. Porque eu tenho uma filha cadeirante e essa filha minha, infelizmente, a gente acaba tendo que beber. Igual a Danza falou, a gente acaba tendo que beber. E esses dias nós tivemos que comprar, porque infelizmente a gente está tudo adoecendo. Dando virose, minhas filhas mesmo dando diarreia, dando, sabe, náuseas, vômitos, tudo por causa da imundícia da água. Quando vem, vem suja, mas também não tem água. Nossa, a gente vem a conta, vem um absurdo por uma água que você não tem. Não tem água, quando tem, vem essa sujeira, a gente tem que tomar, o cílio da gente adoece. A gente vai pro médico, o médico já fala, é ameba na água, sujeira, vômito, diarreia, e a gente tem que tomar essa água. Olha a cor da água. Cheio de coisinhas. A gente não tem condições de comprar água toda semana pra comprar. Tem que tomar. E olha só, nem dá pra saber o que é isso. Olha isso, muita sujeira. Muita sujeira, parece... Não é uma água suja, você vê que a água é limpa, o problema é que a água foi colocada, tipo, coisas colocadas na água. Parece que... Até mentira, né? Parece que a gente jogou algo dentro da água, mas isso aqui saiu da torneira. E por todo lado que a gente anda aqui no Jardim Florença, em Aparecida, tem essa reclamação da água. Inclusive, teve um dia aí, ontem, a água acabou e ela teve que reservar um pouco da água. Só que a água que ela reservou é essa água do copo. suja e cheia de imundície. A população fica sem saber o que fazer. E nós, da TV Record Goiás, vamos continuar mostrando esse caso, porque do jeito que tá, não pode ficar.